Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Em Jó 22 e 28 está escrito assim, Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Determinando você alguma coisa, seja firme. Muitas vezes nós não conseguimos receber a nossa bênção, a nossa vitória, porque nós não determinamos. E o que é uma determinação? Determinação é a perseguição daquilo que você quer. É você focar naquilo que você quer. Você fazer uma meta e dizer, eu quero isto e eu vou lutar por isto e eu vou buscar e eu vou conquistar isto. É você fazer uma meta de quanto tempo você quer ter aquela coisa nas suas mãos. É você estabelecer uma meta e você lutar somente em prol a esta determinada circunstância. A determinação é você brigar, você lutar, você propositar a sua vida simplesmente em prol a esta determinada coisa que você quer. De repente você quer terminar a faculdade e é aí que você tem que determinar que você quer ir estudar, ir buscar e se obdicar de bastante prazeres, porque para nós vencermos, para nós conseguirmos algo na nossa vida, nós temos que nos obdicarmos de algumas coisas. Às vezes não dá para jogar aquele futebol, às vezes não dá para ir àquela balada, àquela festa, àquela viagem, tudo porque você está focado em uma determinada coisa. Tudo porque você está focado a buscar, a vencer, a conquistar determinada coisa. É por isso que Jó disse, determinando tu algum negócio, seja firme. É preciso ser firme, é preciso ter propósito, é preciso ter confiança naquilo que você quer, naquilo que você vai buscar. Então, nós temos que ter a atitude, temos que ter confiança, a determinação é o propósito daquilo que nós queremos. Se nós começarmos a buscar alguma coisa e o desânimo vem, e aí nós começamos a pensar, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais, está difícil, está complicado, tudo está contra mim, todos estão contra mim, meu amigo, é preciso ter determinação. Determinação, propósito, força, firmeza para você vencer. Sem isso, você não vai vencer. Um atleta, ele malha, ele treina, ele deixa de comer tantas coisas que ele gostaria, ele se obdica de tantas festas que ele gostaria de ir, simplesmente por causa da medalha de ouro, simplesmente por causa do primeiro lugar no pódio. E é esta a experiência que você tem que pegar com essas pessoas. Se você quer vencer, você tem que olhar para a vida de quem vence. Se você quer ser um vencedor, um conquistador, você precisa olhar para a vida de quem vence. Eu costumo, quando eu quero conquistar algumas coisas, buscar filmes baseados em fatos reais, porque ali você vê as pessoas que não tinham, que passaram por dificuldades, e com muitas dificuldades, elas conquistaram, elas venceram. É muito bom, eu me sinto cada vez mais forte, com mais vontade de lutar, quando eu vejo alguns filmes baseados em fatos reais, em que as pessoas são vitoriosas. Então, meu amigo, determinando tu algum negócio, seja firme, você está começando o ano, você tem que ter propósito, você tem que ter determinação, você precisa ter visão, você precisa ter um mapa do ano na sua mente, você precisa ter um mapa do ano na sua agenda pessoal, para que cada mês, cada dia, você possa estar vencendo um dia e um mês, para você estar próximo do seu objetivo. Esta é a sua palavra de hoje, te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.